Paulo escreveu o seguinte, Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, heresias, ideias falsas, falsos mestres querendo ensinar nas igrejas, falar coisas que não convêm, falar coisas diferentes do evangelho. Também, quando escreveu para Timóteo e para Tito, ele apontou outras coisas. Vamos lá, 1 Timóteo 1 e 3. Paulo escreveu assim, Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, mais para frente, no capítulo 2 ainda, versos do 9 ao 14. Da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e com bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém, há mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Em Tito, Paulo também vai alertar sobre coisas do mundo que estavam acontecendo. Tito 1, 16. Diz assim, Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Então, nós vemos aqui igrejas que lidavam com problemas de mulheres insubmissas, lidavam com problemas de vestimenta. A gente acha que é uma coisa só de hoje em dia, porque a moda é assim. Não, mas isso, gente, não é uma coisa que acontece só hoje. Por quê? Porque a gente vai ver mais para frente o problema não é exterior. O problema não está na moda. O problema está dentro de nós. Aí é que é a raiz do problema. Nós vamos falar já já sobre isso. Eu quero apontar para vocês aqui, a gente vai falar sobre três ameaças do secularismo para as mulheres cristãs. Existem várias, mas eu quero pontuar três ameaças do secularismo para as mulheres cristãs. E a primeira delas, primeira, e eu acho que é a mais fundamental, realmente é a mais de base, é a fonte de verdade ou fontes de verdades. Hoje em dia, qualquer pessoa que fala bem consegue ter meio milhão de seguidores em uma rede social. Qualquer pessoa, ainda que ela fale uma asneira, ela fala bem, ela tem seguidores. E existe muita gente falando em nome de Deus, mas não falando o que Deus fala, não sendo a palavra de Deus. Às vezes eu vejo perfis que são muito bem feitos, com imagens bonitas, bem produzidos, mas que têm umas coisas, umas ideias que são heresias, são falsos ensinos, não batem com o que a escritura ensina. Então nós precisamos tomar cuidado com as fontes de verdade, o que nós acreditamos que é a verdade. De onde vêm as verdades que dirigem a sua vida? Aonde é que você pega informação para direcionar o seu casamento? O que você acredita sobre o papel da mulher? O que você acredita sobre criação de filhos? O que você acredita sobre resolução de conflitos? Esse é um tema que eu vejo tão triste dentro da igreja. A gente não sabe resolver conflitos a partir do que a escritura ensina. Nós somos, muitas vezes, mundanas nesse assunto. Então o que você acredita sobre essas coisas vem de onde? Vem do que há um bambambam aí entendido em mente humana falou ou vem do que o Senhor deixou na sua palavra escrito? Está baseado em quê? A nossa fonte confiável de informação é essa aqui. É a única que é 100% confiável. Algumas coisas que nós sabemos sobre a escritura. 2 Timóteo 3, 16 e 17 vai nos dizer que toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para ensino, para correção, para repreensão, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus ela nos instrui, ela corrige os nossos comportamentos e nós precisamos dessa correção porque nós estamos a todo momento recebendo essas informações do mundo, essas influências do mundo. Nós precisamos de algo que ajuste, ajeite o nosso caminho para o caminho certo, para o nosso alvo. Segundo a Pedro, capítulo 1, vou abrir aqui para vocês, se você tiver sua Bíblia aí você pode acompanhar também. capítulo 1, versos 3 e 4, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem a vida e a piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Por meio delas ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então, pelo conhecimento do Senhor, nós escapamos das paixões, das corrupções que há no mundo. Também em Romanos 12, verso 2, isso é muito importante, nós precisamos entender que nós não podemos caber na mesma forma do mundo. E é isso que esse trecho vai nos ensinar. Vamos abrir aqui, Romanos 12, verso 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não nos conformar é não caber na mesma forma. Nós não devemos ter o mesmo molde do mundo, a gente não deve caber na mesma forma. As pessoas devem ter a capacidade de olhar para a gente e ver que a gente é diferente. E, às vezes, minhas irmãs, a gente começa a se sentir meio ET mesmo nessa terra. Mas isso não é ruim, isso não é ruim. Isso mostra que você está vivendo por um reino além desse daqui. Então, não devemos caber na mesma forma. Colossenses, capítulo 2, verso 8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quantas filosofias que nós ouvimos por aí, e nós mulheres, nós gostamos muito de ouvir coisas sobre relacionamentos, sobre emoções, casamento. Nós somos mais ligadas nessas coisas do que os homens. E existem muitas filosofias humanistas que o centro é o homem. E qual é o grande problema dessas filosofias? Elas são muito atraentes ao nosso coração. Só que nem tudo que a gente gosta quando a gente vê, ouve, lê, é bíblico. Então, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos ter muito conhecimento das escrituras para ter a capacidade de ler um texto bonito, daqueles textos que você fala, nossa, que legal, você quer compartilhar nas redes sociais, mas será que aquilo é bíblico? tantas ideias, o seguir o seu coração, o importante é ser feliz. Quantas mulheres têm abandonado os seus lares, suas famílias, seu marido e seus filhos atrás dessa ilusão de que o importante é ser feliz. Deus está mais preocupado com a sua santificação do que com a sua felicidade nessa desgraça de mundo, gente. O importante não é ser feliz, o importante é ser santa. É isso que Deus quer da gente. nossa fonte confiável de informação é a Bíblia.